Já não é segredo para ninguém que Ana Hickman e Edu Guedes estão juntos, apesar de serem discretos e não terem assumido publicamente ainda o namoro. Entre as acusações de Alexandre Correia e tumulto sobre processo na justiça, os dois pombinhos parecem aguardar o melhor momento para revelar aos fãs.